E agora vamos aprender como que prepara a cola de CMST. A cola é utilizada permanentemente para colar várias coisas, na modelagem, no preparo de flores, algumas peças que são aplicadas no bolo. E então é bom saber como que vamos preparar esta cola. Para isso vamos precisar de um pouco de água. Você futuramente poderia estar tirando uma medida que fique bem a seu gosto, partindo, por exemplo, de uns 100 ml de água e achando a proporção certa do CMC. Por que eu falo isso? O CMC às vezes costuma vir um pouquinho mais concentrado e às vezes um pouquinho mais fraco. Então eu vou preparar aqui para que vejam que uma coisa fácil, em princípio, eu vou estar colocando um pouquinho menos de uma colherzinha em uma quantidade que deve ser uns 50 ml de água. O que vai acontecer aqui? Eu posso misturar, eu posso aquecer a água. Podem tentar muitas coisas, mas ele não vai dissolver imediatamente. Só o repouso, então, você vai preparar agora e amanhã vem e olha como ele está para poder dissolver completamente. Uma vez que ele já estiver dissolvido, eu vou mostrar, eu gosto de guardar em um recipiente como este aqui. Vem que ele ficou bem concentrado, está parecendo um mingauzinho. Aí, então, o que eu faço? Está muito concentrado, colocamos mais água. Como ele, em princípio, já está, toda aquela parte que eu falei que ia demorar, já está pronto, então agora o processo se torna mais fácil e mais rápido. Então, fechamos, vou chacoalhar um pouquinho aqui e isto assim, durante o dia, ele vai ir terminando de dissolver. O que mais que eu quero contar para vocês? Eu gosto de trabalhar o recipiente que vai conter a cola. Vou colocar, por exemplo, começo a trabalhar hoje, coloco um pouco, terminou o meu dia, o pouco que sobrou, vocês vão lavar. E este sempre guardam, evitem de estar cutucando com coisas dentro. Este recipiente, eu gosto, ele é um castiçal e eu gosto pelo seguinte, ele tem determinado peso. Isto significa que na hora de eu estar colocando o pincel, humedecendo o pincel, não preciso segurar na minha mão, porque já atrapalha e eu perco tempo. Então, ele sempre vai ficar na mesa. Outra coisa que eu gosto, que o pincel deve ser retirado o excesso. Aprender a colar, vocês vão ver durante todo o aprendizado que vamos fazer aqui na Cake, que quando colocamos muito, às vezes é pior. Então, aqui já posso fazer uma limpeza e continuar trabalhando. E aproveito também para falar para vocês que pincéis poderiam estar utilizando. Vejam que aqui nós temos dois tipos de pincel. Um pincel é de pelo chato, o outro é de pelo redondo. Os dois pincéis são adequados e às vezes os dois também necessários para determinados tipos de tarefas. Então, temos aprendido mais uma coisa aqui preparando a cola de semis. e até a próxima.